um pouco aqui na tua história eu sei, né, até quando a gente olha aí pra sua formação, você é um faixa preta da Carson, né, mas você teve eu acho que uma uma base, né, como você falou aqui também é, no Jiu Jitsu Gracie, né, vindo, né, de um aluno do Rickson, enfim mas você teve ali um, você recebeu a faixa preta do Carson, né sim, eu ganhei a faixa preta do Carson meu início da branca até a faixa marrom foi com o Rodrigo Vieira o Rodrigo é uma faixa preta do Hollis né, mas depois que o Hollis faleceu ele foi treinar com o Rickson então, desde o meu início até a faixa roxa assim eu competi pela Academia Grace e essa base, só desculpa se a gente interromper, mas essa base de formação, ela é muito importante total, sim, você ter bebido muito próximo da fonte acho que talvez tenha sido também muito importante, com certeza, não tem dúvida tipo assim eu acho que eu experimentei pra mim, a época, né, competitiva as duas melhores escolas que tinham no momento que eram o Carson e a Academia Grace ali, né acho que batiam de frente, competição direta então eu consegui ter as duas melhores, participar das duas melhores escolas que tinham, digamos, no mundo naquele momento ali que eu tava treinando e competindo, né eu treinei judô também eu sou faixa preta de judô quando eu era bem novinho também eu treinei Muay Thai, Ruas Vale Tudo com o Marco Ruas quer dizer, eu falo pra todo mundo que eu conseguia treinar nos melhores lugares que eu tinha na época pra treinar, né e por muito tempo me graduar essas coisas todas entendeu quer dizer e graças a Deus eu caí nessas escolas boas que hoje eu consigo ter uma qualidade técnica pra oferecer pros meus atletas e com isso eles conseguem se dar bem nas lutas nas competições que eles fazem sim, acho que te deu uma amplitude né, cara e muita bagagem né falando assim de novo da escola Carson Grace também eu conheço muita gente até treinei ele um tempo parceiro de competições pela Carson e ali tem uma atmosfera mais selvagem ali, né tem o próprio o próprio Carson ali parece que criou ali um sim um time de lutadores né, assim muito preparados e eram ali a princípio os únicos que conseguiam fazer realmente uma frente ali forte com com o outro lado da família né sim é enfim então tinha esse esse lado muito forte muito competitivo né um ambiente muito competitivo inclusive dentro da academia toda vez que eu subia as escadas ali parecia que eu tava meu irmão entrando na competição todo mundo fala isso a escada ali da casa a escada ali meu irmão já chegava já trocava de kimono ali meu irmão hoje é dia de luta mas é realmente uma competição realmente né ninguém tá ali ninguém estava ali pra poder te aliviar ou te ajudar tava ali pra te testar né esse tem seu lado bom né total porque você acaba sendo obrigado se tu ficar ali tu vai ter que virar a casca grossa senão tu não aguenta ficar né então você chega numa competição preparado pra qualquer coisa a verdade é essa você compete todo dia todo dia que você treina você tá competindo então quer dizer você se obriga a estar treinado pra não perder um campeonato todo dia quando tu vai treinar a verdade é essa então né